Fala Marquinhos, como é que foi ali as ondas? Pô, até agora eu acho que o swell maior da temporada aí. Achei até que não ia dar pra entrar no backdoor, mas consegui com a pressão aí. Peguei umas boas, peguei umas boas no começo, cara. Mas ficou ruim, mas pô, no começo deu pra aproveitar bem. Mandar essas coisas aí pro prêmio, pô, aproveitar aqui. Não sei se vai vir outro swell desse, então... Corri atrás e peguei umas bobas. Já tá concorrendo, então, né? Irado, irado, pô. É, realmente é difícil a gente ter um swell tão grande como esse, né? Numa temporada, mais do que um. Eu acho que esse aí foi perfeito ter aproveitado e conseguir pegar da série. É importante. Podia ter entrar lá e não conseguir pegar. Eu, por sorte, consegui pegar e agora ver se alguém pega uma maior aí. Valeu. Valeu. Bom dia.